Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Márcio, eu sou de Belo Horizonte. Eu estive em Arraial da Ajuda em outubro por 10 dias e queria contar pra vocês um pouco de como foi minha experiência terapêutica com o Roberto Caroço. Eu cheguei ao consultório dele por indicação de amigos por causa de umas dores que eu estava sentindo na coxa. Eu tive um diagnóstico de estiramento muscular no músculo isquiotibial e eu procurei o trabalho dele meio que despretensiosamente porque eu sabia que ele fazia massagens relaxantes incríveis e muito famosas aqui em Belo Horizonte. Mas aí nós pudemos tratar o estiramento de resultado de duas sessões apenas. Foi muito surpreendente. Pra começar, a técnica que ele usa é muito incomum em clínicas de fisioterapia. Em geral, trabalha-se muito com alongamentos, fortalecimento muscular ou no máximo alguma soltura de musculatura em geral na base da porrada. Muitas vezes funciona, muitas vezes não. E o interessante é que na técnica do Roberto o tratamento é em dolor ou praticamente em dolor porque ele apenas faz uma pressão no ponto gatilho e com isso ele vai percorrendo todo o músculo e liberando a musculatura e proporcionando alívio. O fato é que em duas sessões eu senti uma melhora que eu não havia sentido em meses de tratamento. Aí eu cheguei a Belo Horizonte marquei uma consulta com o ortopedista duas semanas depois e ele me declarou curado do estiramento. Então, foi uma experiência muito diferente. Uma técnica que eu desconhecia parece que foi ele que desenvolveu e ele pode dar mais detalhes sobre isso mas eu só posso dizer que funciona. Então, pra quem está em arraial com algum tipo de dor eu recomendo que vá lá conhecer o trabalho do Roberto Caroço. E se a pessoa não tiver dor, tiver essa sorte quiser apenas relaxar que ela faça uma massagem relaxante que é uma experiência realmente impressionante. A gente chega próximo sim do sublime. Vão por mim que vocês vão se dar bem. Um abraço.